Verdadeiro misericordioso pacificador amável e santo Quero ter o mesmo sentimento Quero amar os meus inimigos esvaziar de mim mesmo Quero perdoar Antes que me peçam perdão Quero chorar com os que choram Me encher de ti Teu caráter Quero ter também Quero ser igual ser teu semelhante teu discípulo testificar o teu amor ser teu imitador Eu desejo ser honesto Eu desejo ser amável Assim como o meu Mestre a minha a minha cruz carregarei ao meu Jesus eu seguirei e o que me afasta de ti renunciarei renunciarei Trai acontecimento Teu e o que me afasta Eu quero ser igual ser teu semelhante Semelhante Ser Teu imitador Teu caráter Teu poder também Quero ser igual Ser Teu semelhante Teu discípulo Versificar o Teu amor Ser Teu imitador Ser Teu imitador Ser Teu imitador Ser Teu imitador